O GAP, o Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, foi fundado no ano de 1997 pelo nosso professor e doutor Godofredo Cesar Witt, com o intuito de aumentar a bagagem técnica dos alunos de graduação aqui da Exalco. As nossas áreas de atuação são fertilidade do solo, adubos e adubação e nutrição de plantas. Desde 1997 o GAP já se expandiu muito e agora ele é dividido em algumas áreas. Casa de vegetação, cana-de-açúcar, grãos e eventos. A Casa de vegetação em laboratório atua em ambiente controlado. E o que seria um ambiente controlado? É justamente tirar os fatores que influenciam nos nossos experimentos, como a água e a luz que são controladas diretamente pela equipe. Aqui nós realizamos experimentos como volatilização, lixiviação e experimentos em vasos, que podem avaliar a eficiência dos fertilizantes e também como registro dos mesmos. Já na área do laboratório, nós realizamos a determinação de nutrientes, como nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio e enxofre. Assim, nós conseguimos acompanhar o experimento do começo até o fim na determinação desses nutrientes. Além disso, nós temos o programa intralaboratorial de análise de tecido vegetal, ou seja, o PETV, que certifica laboratórios internacionais e nacionais. Hoje a equipe Grãos atende empresas, as empresas entram em contato com a gente e vêm com demandas de produtos. Então, ah, quero testar produto a campo. Então a gente pega esses produtos, leva para as áreas experimentais que a gente tem, e planta, avalia, compila todos os dados, colhe esses experimentos, e aí a gente tem todo o resultado de produtividade, e por fim gera um relatório com toda a parte estatística, que demonstra se o produto da empresa realmente funciona ou não. A gente também realiza alguns eventos, a gente faz um dia de campo anual, auxilia uma empresa a fazer um dia de campo anual, que a gente tem contato com balestra, tem contato com produtores, mas basicamente é isso que a equipe faz. A equipe Eventos do GAP, atualmente responsável pela idealização e realização de eventos, são eles, Simpósio Cana, Simpósio Cerrado, Magnésio Day e Boron Day. A nível nacional e internacional, o foco da equipe é levar conhecimento a todo o público interessado, juntamente com o nome do GAP. Ademais disso, nossas atividades também são centradas na área de divulgação de mídia, trabalhando em todas as mídias sociais da internet atualmente. Facebook, e-mail, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, enfim, também trabalhamos com comunicação. A experimentação de cana-de-açúcar é um dos braços do GAP, onde a gente dá o nome de P100, que é o Programa Cooperativo de Experimentação e Manejo. A gente está aqui na usina Santadélia, na cidade de Jabuticabal, visitando o P10014. Uma linha de pesquisa nossa, que tem como intuito testar fertilizantes de magnésio, com fontes de magnésio, através de vias foliares e vias solo. Música 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 Música